A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 13 a 23 Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas? Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias Jesus começou a mostrar aos seus discípulos Que devia ir a Jerusalém e sofrer muito Da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei E que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor Que isso nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro e disse Vai para longe Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas sim as coisas dos homens Até hoje o escândalo da cruz Ronda os discípulos de nosso Senhor A nossa tendência humana Seria que a nossa fé em Jesus Cristo Resolvesse todos os nossos problemas Nos desse a plena prosperidade Existem até grupos que assim propagam o contato com Jesus Mas não podemos nos omitir Ao ser bem realistas E ouvir aquilo que nosso Senhor diz Queria passar pela cruz Para depois chegar à ressurreição Pedro atrevidamente repreende Jesus Nosso Senhor tem que dizer Aquele Pedro que antes receberam um grande elogio Agora ele se deixa conduzir por Satanás Quando não quer que se passe pela cruz O cristianismo sem cruz Ele perde todo o seu sentido Porque a nossa fé Ela é pascal Passa Da morte para a vida Da tristeza para a alegria Da escuridão para a luz Na medida em que nós Aceitamos, acolhemos O chamado de Jesus A ser seus discípulos E passar com ele Pela morte Para chegar à ressurreição É a palavra de vida eterna Para chegar à ressurreição Pela morte Legenda Adriana Zanotto